A Comuna de Paris foi a primeira tentativa de revolução proletária da história. Ela foi também a primeira experiência autogestionável. Nesse sentido, nós temos que entender a novidade histórica que traz a Comuna de Paris num contexto que não era o mais favorável para esse tipo de experiência. Então nós devemos entender a Comuna de Paris enquanto esse acontecimento extraordinário que esboça uma nova sociedade. E o elemento central essencial desse esboço é a autogestão. Discutir autogestão na Comuna de Paris significa discutir algo incompleto. Então se tratou de uma revolução proletária inacabada. Enquanto uma revolução inacabada, ela não se concluiu. Ela não efetivou a placa de abolição total do capitalismo e a construção de uma nova sociedade. Estabelecendo uma nova sociedade consolidando. Se trata de um esboço. E esse esboço pode ser percebido tanto no nível mais geral da sociedade quanto no nível de várias iniciativas que ocorreram dentro da Comuna. As várias medidas que foram tomadas. Podemos, por exemplo, falar das mudanças no processo educacional, tratar das fábricas socializadas e outras iniciativas que ocorreram são formas de auto-organização. São formas pelas quais a população se organiza e busca auto-gerir as suas relações sociais. Mas o elemento fundamental que demonstra a experiência de autogestão na Comuna foi a questão da abolição do Estado. A abolição do aparato estatal ocorre com o armamento dos operários e com a decisão de ação a nível global da cidade de Paris. Esse processo ganhou o nome de Comuna. Foi exatamente a proclamação da Comuna. Então, a Comuna significou, por um lado, a abolição do Estado, por outro lado, uma nova forma de auto-governo. Aquilo que o Marx chamou de auto-governo dos produtores. E assim, na própria organização da Comuna, nós vamos ver expressão da autogestão. Claro que não foi uma expressão acabada. Por quê? Para que isso ocorresse, seria necessário transformações mais gerais e mais profundas dentro da cidade de Paris e, obviamente, na França como um todo. Nesse sentido, a Comuna de Paris ocorreu num contexto onde diversas determinações impediram o maior desenvolvimento dessa experiência histórica. Com o exército puciano, a ameação da invasão de Paris. Por outro lado, a Comuna acabou excluindo os setores que detinham poder, a burocracia, os setores da burguesia, a Saia de Paris, a Copa Versailles. Uma pressão externa, uma ameaça de guerra. Ao lado disso, com as perinhas de curto de duração. Dois meses. Começou 18 de março, que foi vindo a proclamação da Comuna, e dura até março, onde há a almoçagem dos operários de Paris. É necessário compreender esse contexto para saber desse inacabamento da Comuna de Paris. Hábitos socializados, no qual os trabalhadores se organizavam internamente. Além das mudanças educacionais, das relações entre o sexo, etc. Nós temos aí um elemento máximo da própria Comuna. Por isso que o março vai dizer que o grande ato da Comuna foi sua própria desistência. E é por isso que o março também diz que é a forma finalmente encontrada de emancipação humana. O que a Comuna de Paris traz? De novo, em primeiro lugar, o aspecto negativo. A abolição do Estado, do aparato repressivo, aparato burocrático. Essa abolição do aparato repressivo, por exemplo, foi subscrita pelo primário chamado de porra em armas. Ou seja, a própria população cuida da segurança e cuida do processo de autodefesa. Por outro lado, a abolição do aparato burocrático significa uma auto-organização. Ou seja, a cidade de Paris é uma grande organização que faz a gestão de si mesmo. É um auto-governo dos produtores, para usar a expressão do Mércio. E esse auto-governo tem algumas características. Por exemplo, não existia uma distinção entre dirigentes e dirigidos. Não existia um processo eleitoral como nós temos na nossa sociedade, no qual se vota um deputado e um vereador durante quatro anos. E depois disso ele se autonomiza. Vai defender seus próprios interesses. Ele não é controlado pelos seus eleitores. Então, na sociedade capitalista atual, a democracia representativa burguesa, ela disfarça a sua dominação através da suposta democracia. Na Comuna de Paris, a forma de auto-organização se dava em determinados setores da sociedade, da cidade, ou nas fábricas socializadas, e também ocorria a nível global da gestão da cidade. E isso ocorreu fundamentalmente através do processo da Comuna, onde nós tínhamos os delegados comunais que eram eleitos. E aí existiam quatro princípios que mostram esse caráter auto-gestionado. O primeiro é a elegibilidade. Os delegados comunais eram eleitos. Mas não era uma eleição tal como existe na nossa sociedade. É uma escolha por parte da hora dos próprios trabalhadores, da própria população, dos delegados. Essa elegibilidade é acompanhada por mais outros princípios, entre os quais o princípio da substitubilidade. Os indivíduos que eram eleitos podiam, a qualquer momento, ser substituídos. Então, eles eram substituídos se não estivessem executando aquilo que foi delegado a eleito. Um outro elemento é a removibilidade. Ou seja, qualquer delegado também podia ser removido a qualquer momento. Esses princípios são complementados pelo mais importante deles, que é o princípio da responsabilidade. O princípio da responsabilidade significa que os delegados eram responsáveis diante da comunidade. O que significa que ele não poderia criar interesses próprios, se autonomizar, como ocorre no processo da democracia burguesa. Ele não tinha poder de decisão, e sim o papel de execução. Quando ele é escolhido, é escolhido para realizar atividades, para tomar decisões X, que são as que já foram pré-definidas pela coletividade. Então, aí nós temos um dos princípios da autogestão, que é a decisão coletiva. E isso impede esse processo de autonomização. Ou seja, de eles se tornarem dirigentes, de eles se criarem interesses próprios, ou eles tomarem decisão independente daqueles que o elegeram. Então, a decisão coletiva se manifesta nesse processo do princípio da responsabilidade. Esses elementos todos reunidos, esses princípios, essa forma de organização, mostram o processo no qual não há um aparato burocrático, não há um quadro burocrático, pessoas presencializadas, autonomizadas, que decidem e comandam. Dirigem, e um processo no qual a população ativamente toma decisões. Junto com as outras medidas da comuna, apontam para esse processo no qual nós temos aí um elemento que é a constituição de um esboço da autogestão social. Como eu disse no início, é inacabado. E é inacabado por quê? As relações de produção capitalistas não foram abolidas. Houve um início de evolução com as fármacas socializadas, alguns processos, mas elas não se construíram. E é por isso que foi uma revolução planetária inacabada. Caso não houvesse a repressão, etc., certamente o avanço seguinte seria essa abolição das relações de produção capitalista. A experiência da comuna de Paris é a primeira experiência histórica de autogestão, e ela serve como fonte de inspiração. e também como exemplo, daí é necessário estudá-la, pesquisá-la, de como, de forma autônoma, o movimento operário, os trabalhadores, esboçam uma nova sociedade, a sociedade autogestão. Daí é uma experiência histórica fundamental. que o que a lei estão é levante, que a lei está empesor dessa agora, Um혁avas que ocorre essa situação que... assim que o Flamengo dá pra quem sou livre. Um혁variante e o comércio é que"... o Flamengo, eu não entendi a sua próxima business. Legenda Adriana Zanotto